Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. Eu falo diretamente daqui de Puxinanã, na Paraíba. Desde já, pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito. Queria pedir pra você aí que se inscreva. Ativa aí o sininho, deixa aí o seu like, né? Pra estar fortalecendo aí o nosso canal. Pra que o YouTube entenda que você tá gostando dos nossos vídeos, né? E venha tá direcionando aí os nossos vídeos a mais pessoas, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, ó. Eu vou tá aí mostrando aí pra vocês esses dois futuros reprodutores. que estão disponíveis à venda, né? São dois... Pietran P.O. Pelagem dálmata, né? Pelagem muito bonita. Ó só a pelagem daquele lá, ó. Pelazinha bem pintadinha, né? Esse daqui também é um dálmatazinho pintadinho. São os animais aí selecionados pra reprodução, né? São os animais com uma boa linha de aprumo, né? Animais que tem uma carcaça muito boa, né? Comprido, né? São os animais que tem tanto traseira como também dianteira, né? Selecionado mesmo pra reprodução. E esses dois animais, pessoal, estão aí disponíveis à venda, né? Esses animais, hoje, eles estão completando aí 58 dias de vida. E já estão aí pronta entrega, né? Pra quem quiser tá adquirindo, eu vou tá deixando aí o meu contato, né? É só tá entrando em contato aí comigo, pelo WhatsApp. E a gente vai tá aí fechando questão de preço, né? E também, é questão da entrega, né? Pra gente marcar o dia da retirada. Se for aqui próximo, né? Um raio aí de mais ou menos uns 100 quilômetros. A gente pode tá vendo a possibilidade, né? Da gente entregar. O cliente dá uma ajuda aí apenas no combustível. Mas se for numa distância maior, né? Infelizmente, a gente não tá fazendo ainda entrega numa distância maior. Mas, a gente pode tá vendo a questão, né? Da gente tá levando a uma cidade mais próxima, né? Agora há pouco mesmo, a gente fizemos uma entrega... O cliente era de Rio Grande do Norte. Daqui lá, eu acho que dava uma média de uns 300 quilômetros na sua criação. E o cliente, a gente marcou e eu levei até a cidade de Remígio, aqui próximo a gente, e ele veio retirar, né? Então, a gente pode também tá fazendo aí essa... Tem essa possibilidade também, né? Em relação à entrega. Em relação ao valor, né? Eu vou tá deixando aí o contato. Quem tiver interesse vai entrar em contato comigo. E a gente vai tá vendo aí a questão do valor. E também essa questão da entrega, beleza? Esses animais, pessoal, eles já tão aí vacinadosinho, né? Já foram vacinados com as duas doses de ciclovírus, né? São os animais que já tão aí imunizados, né? Você já vai tá levando aí um animal pronto, né? Questão de doenças, vão tá imunizados. E pra você que quer dar uma melhorada aí, né? Na sua genética, né? Quer melhorar aí o seu plantel. Essa é a oportunidade, né? Esses dois futuros reprodutores, né? Estão disponíveis. Tem esses aqui, ó. Esse aqui é zeb de pelo, ó. Pelazinha dálmata. E tem esse aqui, ó. Pelazinha dálmata também, né? Tem mais um pouco de pelo. Mas com isso, não perde aí a beleza, né? É um animal muito bonito. São os animais que tem uma carcaça muito boa, né? Característica do Pietran, né? Uma carcaça avantajada, né? São os animais que tem uma musculatura aparente, né? Muitas pessoas costumam chamar o quarto pernil, né? Que tanto a dianteira como a traseira deles são bem definidas, né? Então é isso aí, pessoal. Era um videozinho curto, né? Apenas para estar mostrando aí para vocês, né? Disponibilizando esses dois futuros reprodutores, né? Que está aí disponível. E para você que quer dar uma melhorada aí na tua genética, né? Essa é a oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade, né? Geralmente a gente tem vendido os animais. Ainda quando a matriz ainda não tem nem parido, né? E dificilmente fica animais assim, né? Para a venda, né? Então esses animais aqui são dois animais que ficaram aí. E a gente está disponibilizando aí para quem tiver interesse, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse era mais um video de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, queria pedir para você que chegou aí no nosso video, né? Deixe aí o seu like, né? Compartilhe aí com seus amigos, com pessoas que gostam de criação, né? Da sua inocultura. Deixe aí os seus comentários, né? Que isso também ajuda bastante, né? Para a gente estar criando aí conteúdo novo, né? E é isso aí, pessoal. Desde já o meu muito obrigado. E até o próximo video, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau!